Oi bancário, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, nós vamos falar hoje sobre o 5º Congresso da Conlutas, né? Pra quem não sabe, o Sindicato dos Bancários Bauru região, canal onde você está, entidade da qual eu faço parte, eu sou o Paulo Tonon, ela é filiada à CSP Conlutas, que foi formada pra ser algo além de uma central sindical, né? Porque ela envolve movimentos populares, então ela foi pensada toda de um jeito quando ela foi criada, chamou a nossa atenção, já que a gente queria, a gente fez a desfiliação da CUT e migrou pra ela. Pois bem, depois de um período de pandemia, onde não teve Congresso, agora nós vamos voltar a participar de um Congresso da Conlutas. Por que nós estamos gravando esse vídeo? Porque isso é algo importante pra categoria bancária. Às vezes a pessoa, o bancário em especial, por causa do imediatismo e da rotina do dia a dia, ele não percebe que toda a questão política macro acaba envolvendo a gente, né? Então aqui nesse Congresso, que vai acontecer entre 7 e 10 de setembro, lá no Clube Guapira, em São Paulo, nós vamos debater uma série de pontos que envolvem conjuntura nacional, agora com a eleição do governo Lula, conjuntura internacional com tudo o que está acontecendo no resto do mundo aí, balanço político e plano de ação pra intervenções no próximo período desse um ano a partir do Congresso, né? Pra quem não sabe, a gente é oposição ao governo Lula, né? Claro que a gente percebe evolução frente ao governo Bolsonaro, mas a gente segue sendo oposição ao governo Lula. Processo de reorganização dos sindicatos, em que a maioria estão cooptados e estão paralisados, né? O pessoal já vinha de um processo de estagnação, né? Do governo Lula e Dilma. E aí com a pandemia aí, o governo Bolsonaro, o pessoal murchou de vez. Raros são os que fazem como a gente, que continuam na luta. E também a discussão de ter uma central sindical popular, classista, discutir o estatuto dela, discutir quem está na direção. Hoje, enfim, a gente quer fazer um debate amplo sobre a situação da Conlutas. A gente convida vocês pra... Quem não conhece, sai da Conlutas. Aqui embaixo vai estar no link da descrição, até pra vocês verem o trabalho da Conlutas. E depois do Congresso, nós vamos fazer um bom balanço e um bom vídeo sobre ele. A gente se vê nas ruas, pessoal! E aí 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 E aí